A CIDADE NO BRASIL A estrutura do carro é isso, tenho barra à frente e atrás, o anti-aproximação, estou a ver se arranjo umas barras estabilizadoras para trás para o carro ficar melhor que estou a sentir no autódromo, soltas ele um bocado solto, depois nota-me que este carro faz track days, quase todos, ele agora está feito para andar no track day, posso lhe dar aqui uma com emoção ou não? Como é que é a emoção? Liga lá! Eu não dei prega atenção, ficou desengatado! Ficou desengatado! Isso é caixa para quem está habituado! Ele é muito rígido! Há tanto tempo que não andava num carro assim! O que é que eu vou fazer? O que é que é que eu vou fazer? Ficou desengatado! Ficou desengatado! A CIDADE NO BRASIL Ficou desengatado! Transcrição e Legendas Pedro Negri